Comprado no dólar, dólar 26 pontos, se ele romper o 13, vai romper, olha o índice vindo, derretendo, olha onde nós estamos vendendo no índice, galera, 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 que venda linda, que venda linda de variação, olha o dólar, dólar 27 pontos e meio, 28 pontos agora, índice pagando tudo, 600, vai dar 700 pontos, 20 de dash no topo do índice, tudo vermelho dos indicadores top curto, 63 mil contratos de venda no índice, olha o bookmap plotando, meu papai do céu, estou até gaguejando, olha a planilha quântica, 1 bilhão e 800 bilhões, quem não tem a planilha quântica, manda um oi no whatsapp, vamos montar a sua planilha quântica agora, olha o índice, olha o dólar lá no 14, tem alvo lá no 30, comprado no dólar, na mínima do dólar, vendido no topo do índice, 650 pontos aqui na sala, olha o bookmap, olha o bookmap, vamos ver se vira, virou tudo, virou tudo, vem para a sala do Zoom, vem para o time game, vem para o stop curto, olha o BS, sabe das coisas, olha ali a nossa tela de leitura quântica, vou te passar toda essa tela, bora para cima, vem para o time game, que lindo, que lindo, vale ou não vale a pena? Meta, 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 olha o tanto de gente com meta batida.